A bruxa acabou Pra que só deseva o seu amor Eu confiei Me trinquei Meu coração é gosto e machucou Noite do Beleza, mais um vídeo aqui do canal, mano Hoje eu vou trollar, velho Hoje eu vou trollar minha namorada, mano Eu acho que ela vai ficar muito puta Eu vou mandar aqui um oi, beleza, mano Oi, amor Nossa, mano, vamos lá, vamos lá Oi, amor Nossa, mano Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que ela vai falar Oi, amor Deixa eu ver aqui, deixa eu ver lá Pra lá, pra lá Oi, amor Oi, amor Tudo bem Tudo bem Nossa, galera Tô moscado, velho Visualizou e falou, oi, amor Tudo bem Eu quero falar uma coisa Vou ir pra você Pra você, amor Pra você E para você, amor E para você Vou ir pra você Descartando Vamos lá E para você E para você Responde, responde Quero Terminar Aliah I'm making sure Awesome Super cool This is so good This is so good This is so good Awesome It's awesome Desculpa Nossa, cachorro Não, amor Desculpa Meu coração Eu não sei do celular, amor Eu não sei do celular, amor Falou galera, é bom vídeo, então é nóis Mano, ela caiu mesmo Então é nóis, falou Gostou, deixa o like Compartilha, se inscreva no canal, comente É nóis Galera, beleza, mano Mano, vamos terminar de trollar A minha namorada, mano, faz um dia Que ela pensou que eu tava Que ela pensou que eu Tipo, mano, ela pensou que eu tava Falando sério, mano Vamos falar que é trollagem, velho Amor Amor É troll Nossa Desculpa Caiu Certinho Tá lá ainda, mano Nossa, velho Galera, eu falei Galera, eu falei Amor é troll, me desculpa Caiu certinho, meu amor Vamos ver se ela responde Mano, velho Ela vai cair certinho, mano Ela caiu direitinho, velho Nossa Caca, caca, caca Amor Responde Tá Com Raiva Tinha 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 Vamos lá. Vamos lá. Me desculpa, caiu certinho, meu amor. Aí eu comecei na brincadeira. Amor, responde, tá com raiva de mim? Aí eu fui na tristeza. Fala desculpa, amor. Aí eu fiquei triste, mano. Nossa, velho. Mas caiu certinho, hein, mano? Mas caiu... Deixa eu botar aqui rápido que eu tô com... Certinho, hein, mano? Nossa, mano. Vai pegar comigo, mano. Galera, quando eu responder eu volto. Galera, com esse mensagem, mano, tô falando aqui de novo, amor. Amor. Ai, desculpa. Certinho, hein? Galera, trolei. Ai, minha namorada, mano. Manda salve pra rapaziada. Manda salve pra rapaziada. Você parte um do meu coração. Manda salve pra rapaziada. Nossa, oi. Tchau, galera. Esse foi um vídeo trolei minha namorada. Então, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.